E uma delegação da Alta Autoridade para a Imigração encontra-se na Ilha do Maio para uma missão de quatro dias. Um encontro com a população imigrante e a instalação de uma representação na ilha fazem parte-se da agenda da Alta Autoridade para a Imigração à Ilha do Porto Inglês. Esta é a primeira visita da Alta Autoridade para a Imigração à Ilha do Maio e surge a convite da Câmara Municipal precisamente para conhecerem logo a realidade da comunidade imigrada na ilha. Carmen Barros, presidente desta organização, diz que a visita tem dois propósitos fundamentais. Estamos aqui não só para o contato com a população imigrante, mas também para criar condições para que os imigrantes, tendo necessidade de alguma informação, de algum tipo de apoio, tenham onde recorrer. Com isso, na próxima sexta-feira vai ser assinado um protocolo entre a Alta Autoridade para a Imigração e a Câmara Municipal do Maio, com vista à instalação de uma representação na ilha, para dar respostas à demanda atual no que tange à questão da documentação. Carmen Barros diz ainda que as questões colocadas continuam a ser as mesmas. A questão da documentação e da residência foi basicamente esta questão colocada, em especial os que submeteram os seus processos no quadro da regularização extraordinária. Mas nós entendemos que, para além da residência e da documentação, que claro, constitui uma das maiores preocupações, existe também a necessidade de uma informação sobre outras áreas, e, inclusivamente, para determinados grupos, como mulheres e para crianças também. Suleiman, em representação da comunidade africana, mostrou-se feliz com a visita e de esperar, a partir de agora, mais agilidade nos processos. Graças a Deus, nós ficamos mais contentes. Por favor, eles trabalham bem para nós na Ilha de Maio, eles dão o nosso valor, por favor, eles perguntaram-nos qual é o nosso problema de Ilha de Maio. Nunca fala tudo o nosso processo, aquele problema que nós temos ali na Ilha de Maio, o processo falo com o Cabo Verde também. O que você coloca, que problema mais, senhores, está a passar? Mais, quando passa, é coisa de residência. Residência que é mais complicada. Para morrer, tem que sair, para o povo achar o documento, mas tem que sair para o seu Facebook, que é boa residência. Residência que é tudo. Em termos de tratamento, senhores, eu estou com certeza, mas está tratado direito ali? E, graças a Deus, não está tratado direito? O encontro entre a alta autoridade para a imigração era para todas as comunidades imigradas residentes na ilha, mas apareceu apenas a comunidade africana.